Oi gente, tudo bem? Eu vim responder a tag que a Beatriz, a maquiagem da B, me tagueou Que é 7 pecados capitais da beleza, acho que é isso São sobre produtos... Nossa, essa franja tá muito zoada Gente, não repara que eu acabei de secar ele, eu acabei de pintar o cabelo, então... Né? Tô sem maquiagem, ignorem Vamos lá, primeiro, a Vareza, qual é o seu produto de beleza mais barato e mais caro? Ai, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, eu não tenho muitos produtos caros Porque eu sou mão de vaca, mentira, porque eu sou pobre mesmo Vamos lá, o mais barato que eu lembrei, assim, foi essa sombrinha da Verigade Que o logo dela já sumiu É o seguinte, eu comprei ela faz muito tempo, eu tenho ela, tipo, já uns 3 anos 4 Ela é... eu paguei acho que 3,90, 3,99 nela Ela é unitária e ela é preta, ela é muito preta Tá vendo? Ela tem uns micro brilhinhos, mas esses brilhinhos não dão em nada Porque olha como ela é preta Ela é muito preta Ela é muito preta mesmo E o mais caro, na época, pra mim, foi a paleta de 120 Que quando eu comprei, tipo, foi no início, assim, que eu comecei no mundo do YouTube E eu falei, eu não preciso de uma dessa E, tipo, eu não tive paciência de esperar e comprar mais pra frente Então eu quis comprar logo Então eu fui e comprei Mas a minha nem é daquela marca Mully Mully, acho que é Mully Ah, sei lá, como que fala Mully, sei lá E a minha é da Beauty Factory Ela já tá... Ela é bem velhinha, porque foi logo quando eu comecei E na época eu acho que eu paguei 100 reais Alguma coisa assim E na época ela era, tipo, na época eu paguei em promoção E na época mesmo ela era, tipo, 150, eu acho Era alguma coisa assim, era bem carinha E hoje em dia ela é, tipo, 60 reais, 80 reais Foi a mais cara E eu pensei numa outra coisa Ah, a minha é a Corunta Que eu não... É a... E outra coisa que, tipo, era muito desejável E, tipo, poucas pessoas tinham Só tinha quem tinha dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu sou pobre E... E... Era esse pó iluminador do Duda Molinos É... Aqui fala que é pó compacta Ah, não Pó compacta iluminadora Cor 7 Nossa, minha câmera não tá focando Gente, esse pó, ó Na época ele... Ele era, tipo, uns 40 reais 40, 50 reais E eu não comprei Eu ganhei Eu ganhei Numa troquinha que eu fiz com a Gabi Chururu De Sorocaba E foi uma das coisas que eu mais pedi pra ela E ele é lindo Ele é um iluminador maravilhoso E eu sou apaixonada por ele Eu morro de filmes por ele Dele E eu ganhei faz tempo E ele ainda não venceu Mesmo se ele venceu Eu não jogaria fora Fato isso, né? Franjinha Fique quietinha Vamos lá Segundo, Ira Qual produto que você tem em relação Amor e ódio? São dois Um é o... Eu não peguei Mas eu vou explicar O primeiro é o lápis delineador de olhos A prova d'água Da Toque de Natureza Aquele que a Alice usa É um caso de amor Eu amo ele porque ele é preto Só que ele borra o meu olho Não tem jeito Ele acumula aqui na área lacrimal Mas eu amo ele porque ele é preto Agora quando eu quero um look mais rock Mais borrado aqui Eu uso ele super legal Mas, tipo, se eu tô dando risada Eu começo a chorar de tanto rir Tipo, ele meio que sai da linha d'água E borra aqui embaixo É uma coisa horrível Mas eu gosto dele E o outro é um pó translúcido Da Marcelo Bote Da Marcelo Bote Da Marcelo Beauty É... Eu gosto dele Ele fica perfeito pra todos os tons de pele Só que na minha pele Ele deixa um aspecto oleoso Não é oleoso Brilhoso Ele deixa uns brilhinhos Principalmente nessa área aqui Assim, ó Ele deixa um... Parece que eu passei iluminador aqui Assim, ó Nessa parte da... Quando eu passo Fica bem brilhoso Assim Não sei porquê É isso Três Qual é o seu produto de... Gula Qual é o seu produto de beleza Mais delicioso? Eu separei um batom Que é o da Vinics Coleção Tim Esse aqui é o 14 Gente, é delícia Porque Ele tem cheiro de tutti-frutti De chiclete Big, big De tutti-frutti E... Ele é essa cor E você passa ele no lábio E o gosto fica... É delicioso Maravilhoso É uma relação Muito de amor Eu ganhei da Verônica Um beijo, amor Verônica, amor É... Quatro Preguiça Qual o... Qual produto usa Quando está com preguiça? Eu vivo com preguiça Pra maquiar Vocês não tem noção Pele, então Mas é uma coisa que tipo assim Me salva às vezes Quando eu tô com a pele bem zoada Que nem agora É que tipo assim A luz ajuda A esconder as imperfeições Mas se eu chegar perto Olha isso Que tranqueira Mas então É, tem que ficar de longe Pra ficar bonitinha É... Pra esconder algumas manchinhas Algumas coisinhas Algumas... Né? Porque eu não gosto de usar base Eu vou ser bem sincera com vocês Eu morro de preguiça De passar base Às vezes a minha base Acaba até vencendo Porque eu morro de preguiça De passar É... Eu só uso base Tipo, num evento Muito importante Porque nem pra ir pra faculdade Eu uso base Eu morro de preguiça Eu uso pó Base Morro de preguiça E esse loção hidratante aqui FPS 15 Da Clean Skin Ela tem cor de base Pra quem não sabe Ó É, ela tem cor de base Ó E aí, ó Ó Então ela dá um tipo Uma carinha de saúde Sabe? Quando você passa E ela absorve bem Assim, fica sequinha Então eu gosto dela Quando eu tô com preguiça Eu passo ela E aí aplico um pó Fica legal Dá pra enganar bem E às vezes eu falo Que eu levantei assim E as pessoas acreditam? Enganei vocês Brincadeira 5 É... Orgulho Qual produto de beleza Te deixa mais confiante? Ha 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 Massa corrida Mentira Brincadeira Eu sou uma pessoa Muito segura Muito segura Não sai de casa Sem três produtos Isso é verdade Eu não estou brincando Isso é verdade É... Eu não sei que milagre Que me deu hoje Que eu vim postar com a cara Que Deus me deu Também é vesga hoje Seu olho tá aqui Seu olho tá aqui São três produtos Não, na verdade São dois produtos É que eu peguei duas máscaras Mas é Lápis de olho Eu não saio de casa sem lápis Eu tenho que estar muito doente Muito Ah não São três É verdade São três Curvex Ai, eu não vim sem Curvex Tipo Curvex é a vida da mulher Mulher que não tem Curvex Não sabe o que é vida É lápis de olho Eu não saio sem lápis de olho Não saio Não saio Porque eu fico com muita cara de criança E eu sou branca Então pensa essa pessoa Com essa cara de manhã Indo trabalhar Qual a pessoa pensa Que você tá com hepatite De tão branca e amarelada Ao mesmo tempo Qual a pessoa pensa Que você tem tipo Vinte anos Isso seria bom Mas eu não gosto de sair com essa cara Que Deus me deu É Não sei porquê Mas eu não gosto E então eu passo um lápis Bem de levinho De manhã eu passo bem de levinho Eu não saio sem lápis de casa E sem rímel Porque eu tenho pouco cílio Se vocês perceberem Ó Eu tenho pouco cílio Parece que eu tenho bastante Então tipo Eu já tenho um olho meio Meio gordinho Então tipo Se eu não uso cílio Ele fica muito desvalorizado E aí eu uso Rímel Curvex E uso rímel Aí eu fico mais Com carinha de saúde Porque às vezes Eu não uso blush Às vezes Porque eu tenho A bochecha um pouco vermelha Já naturalmente Ó Pode ver Essa parte do meu rosto É meio vermelha Então às vezes Eu faço aqui Um truque Que a minha mãe me ensinou Eu tipo Dá umas beliscadinhas Assim ó E a bochecha Fica mais vermelha Do que já E fica com cor Corada Tá tudo lindo Seis Aí essa pergunta Gente Quem fez essa tag Guria Vou dar na tua cara Porque olha Eu fiquei meia hora Pensando O que eu ia falar Porque o primeiro vídeo Não deu certo Porque eu fiquei Muito, muito, muito tempo falando Luxúria O que te atrai No sexo oposto O que isso tem a ver Com a tag Gente O que me atrai No sexo oposto É o batom Que o sexo oposto Me usa Mentira Não Mentira Não Os homens Que eu saí Não usam batom Graças a Deus Não Pior que isso de mim Graças a Deus Mas então Brincadeira Eu já tentei Maquiar eles Mas eles nunca quiseram Sem ficaram bravas comigo Eu era louca Sou louca até hoje Pra colar cílios Puxa Dos meus amigos Mas eles não deixam Fico bem brava Mas então É Ai o que me atrai No sexo oposto Eu gosto de um homem Engraçado Mas não aquele Que gosta de ser o 176 E que gosta de fazer Todo mundo rir Odeio esse Eu gosto Dos que me fazem rir Tipo assim Com situações simples Ou algum apelido carinhoso Ou tipo Me liga Pra te falar alguma coisa Assim No meio da madrugada Tipo Adoro quem faz isso Adoro mesmo Eu gosto de um homem tencioso Aquele que tipo assim Não é aquele que tipo Estica o tapete pra você Não Eu gosto daquele homem Que tipo assim Você manda um SMS Ele te responde Ele arruma um tempinho Na sua agenda Pra falar com você Ou pra dizer Que está com saudade Eu amo esse tipo de homem Eu gosto de um homem estiloso Eu gosto de um homem Que usa camisa xadrez Você que usa camisa xadrez Caso comigo Eu gosto de um homem engraçado Eu gosto de um homem Estiloso Eu gosto de um homem Ah Olha Você quer ganhar Seja detalhista Adoro um homem detalhista Eu odeio aquele homem Que você corta o cabelo E ele fala Nossa amor Você está linda O que você fez? Escovou o dente? Nossa Eu cortei o cabelo Nossa Mas pra mim está normal Odeio Odeio Muito nervosa Adoro quem repara Nas minhas unhas Todos os meus ex-namorados Reparam nas minhas unhas Tudo na verdade Detalhistas Inclusive Quando eu Saia com algo Que eles não gostavam Eles reparavam Mas então Eu gosto disso Eu gosto de um homem detalhista Estiloso Eu não gosto de um homem Muito magro 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 E nem barriga de tanque Eu acho bonito ver Mas eu não gosto de ter Gosto de um homem Fortinho Meio gordinho Não é? Gosto de um homem assim Eu não sou muito fã De um homem cabeludo Tipo cabelo grande Os cabelos grandes são meus Não gosto muito de cabeludo Apesar que tem uns cabeludos Que é bem lindo Mas Nunca fui muito fã Não Aí eu não gosto de homem com gás Sujinho Não gosto Mas assim Se for um Wagner Moura Um Celta ou Mello Um Max Do BBB Me liga Tô com saudade É Pois é Só de pensar Eu posso mal Mas então É você que tem essas características Que eu acabei de falar Pode deixar É E-mail Telefone Que a gente marca Agenda aqui Um processo seletivo É Isso aí gente Tô falando sério Pode deixar aqui Se você conhece algum amigo Que tá solteiro Manda aqui E outra Irmão Primo Deixa aqui Que a gente conversa Se você também tem amiga solteira A gente resolve Tudo Tô de coagradável Um beijo Um beijo pra você que tá solteiro E tá afim de De namorar um guru do Youtube Um beijo Pra você Sétimo E último Inveja Qual o Último produto Que você viu alguém usando E desejou ter Gente Eu não vi usando Mas eu sei que a pessoa tem A ridícula da Liz Ela tem Base da MAC Eu sempre quis ter uma base da MAC Porque ela tem a cobertura muito boa Eu acho pelo menos Eu sempre quis ter uma base da MAC Mas eu sou pobre E eu não tenho Então É uma base da MAC Eu queria ter Mas eu ainda vou ter Eu ainda vou ter E é isso gente Eu vou taguear A Sabrina Eu vou taguear A Verônica Eu vou taguear A Samanta E deixa eu ver o que mais Ah eu não sei Se você quer Responder essa tag Os sete Pecados Capitais Da beleza Fique à vontade Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 tchau